Por que que eu não estava conseguindo ler? Depressão. É isso. Bel, avise que a trolha do Graham está na faculdade. Bom, só vim deixar meu RSUB, pois estou na faculdade. Beijo, é o beijo chat. Beijo, é o beijo, né? Obrigada, Mari. Boa aula, viu? Obrigada pelos 22. Tamo junto. É vota, vota e confirma. É 22, é Bolsonaro. Trolha perfeita do Graham. Muito obrigada pelos 100 bits, viu? E parabéns pelo ingresso à faculdade. Eu falei, depressão. E aí a Taylor, nice. Ai, ai. Bão demais, né? Esses momentinhos da live. Gente, eu passei 2022 inteira, inteiro, né? Tendo crises muito fortes, assim, que eu nunca tive nem em 2017, quando a minha avó morreu. E eu não sabia lidar ainda, porque eu nunca tinha tido, né? E aí eu me afastei de tudo relacionado ao trabalho. Tudo. Porque absolutamente qualquer comentário me fazia mal. Qualquer comentário minimamente me criticando me fazia mal, entendeu? Eu não estava com cabeça, sabe? Mesmo que não tivesse nada demais no comentário, sabe? Que hoje eu vejo e penso assim, cara, por que que eu fiquei nesse nível, né? E aí foi realmente baby steps, assim. Eu fui diagnosticada também com outro negócio que tem relação ao meu... Essa minha dificuldade que eu estava tendo de sair de casa num todo. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não gosto de sair de casa. Quando eu saio de casa, eu sou a pessoa que gosta de vir embora mais cedo, sabe? Essa sou eu. Mas eu realmente estava com algo específico que eu não conseguia sair, sabe? Eu não conseguia e isso me deixava tendo muitas crises. E não é aquele negócio que é engraçadinho falar de, tipo assim, Ah, marquei um compromisso, hoje às quatro, não vou funcionar o dia inteiro. Isso já é preocupante também, mas é até ok, mais ok de lidar. Era um negócio de, tipo assim, olha... Eu vou dar um exemplo do que realmente aconteceu. Eu demorei a confirmar que eu ia na BGS, de fato, que eu fui na BGS e tal. Eu demorei a confirmar porque eu não sabia se eu ia conseguir sair. Eu não sabia se eu ia conseguir fazer isso, entendeu? Eu sabia que exigia muita coisa, eu sabia que eu ia encontrar gente, eu sabia que eu ia encontrar as pessoas e eu não queria que as pessoas se sentissem mal ou se... Ou sei lá, sabe? Se sentissem que eu não queria estar ali, entendeu? E foi muito complicado na época, assim. Foi muito, muito complicado. Ainda está sendo, mas só que em níveis menores. Eu estou lidando melhor com algumas coisas porque eu acho que eu entendo melhor elas, sabe? Mas não quer dizer que eu entendê-las, não quer dizer que elas não acontecem ou que eu controlo nem nada disso. Eu só tenho... Eu tento, na verdade, dar uma prioridade maior a como eu quero estar e não a como eu estava. Entendeu? Porque eu fiz aquele texto sobre eu simplesmente ser uma pessoa totalmente diferente do que eu já era, sabe? E entrei em pânico ano passado quando eu percebi que depois da pandemia eu não ia mais conseguir voltar a ser como eu era, tipo, em 2020, sabe? Porque em 2020 eu estava muito... Eu não sei explicar, mas eu... Não é como se eu estivesse super bem, sem ansiedade, sem nada disso. Eu nunca... Sei lá, não me lembro a última vez que eu vivi sem ter ansiedade, sabe? Sem lidar com a ansiedade, com a tag, enfim. Mas... Em 2020 eu estava muito de boa. Tipo, eu tinha começado o ano muito bem, sabe? Muito bem, assim. Eu estava feliz. Aí veio a pandemia e eu não consegui me isentar a ponto de não me sentir mal com tudo que estava acontecendo no mundo. Eu sei que isso aconteceu com muita gente, mas eu estou falando de mim, tá? De mim foi algo que me deixou muito, muito mal. Tipo assim, muito mal mesmo, sabe? Eu cheguei a procurar... Tentar procurar resposta até em outras coisas. Tipo, religião, isso tudo, sabe? Em relação ao espiritismo mesmo. Porque eu lembrei... Quando eu falei pra minha mãe que eu estava muito mal com tudo que estava acontecendo. Que as pessoas fingiam que nada estava acontecendo. E eu não sabia como que as pessoas faziam isso. De fingir que nada está acontecendo e a vida que segue. Sabe? Ia pra festinha, ia pra isso. E era um negócio que me fazia mal mesmo, pessoalmente. E eu vi que estava num negócio que já não estava mais saudável. Sabe? Porque estava me fazendo muito mal. Então não era saudável. Porque era um negócio que outra pessoa estava fazendo. Eu sei que influenciava e acabava, tipo... Sendo ruim pra todo mundo. Mas não era saudável querer cuidar de tudo assim. Sabe? Aí eu conversei com a minha mãe sobre tal. E ela me lembrou da minha tia de quando a gente foi. Eu tenho uma tia que é espírita há muitos anos. E de quando a gente foi no centro espírita. E a mulher que estava lá e tal. Que era uma das que tinham... Que era médium, etc, etc. Ela falou que eu tinha grau de mediunidade pra eu trabalhar e blá, 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 blá. E ela falou... Tipo, ela falou isso pra minha mãe e pra minha tia. Que eu ia acabar sendo... Se eu não trabalhasse isso, eu ia acabar sendo afetada demais. Por problemas que não eram meus. Sabe? E não dependiam só de mim. E aí a minha mãe me lembrou disso. E aí eu fiquei uns três dias só pensando nisso. Que ela me falou... Eu tinha oito, nove anos, eu acho. A primeira vez que eu fui. E ela falou isso. E eu pensei... Não é possível. Aham. Não é possível isso. Tá? Mas... Mas a realidade é que, tipo assim... Depois de muita terapia, a gente acaba percebendo que não dá pra se importar... É o que eu falo pra vocês. Que não dá pra se importar com tudo. Sabe? Esses dias a gente teve um papo sobre cancelamento e tal. Que é um negócio que eu sou totalmente contra. É... E eu entendo sim a problemática de, tipo... Um influenciador falou merda e cobrar ele por conta dessa merda. Mas existem um... Um panorama que não existe na internet, né? Mas que existe na vida real. E deveria existir na internet também. Que é o de analisar quem a pessoa é. Não apenas aquela fala dela. Sabe? Apesar de, tipo... Eu não tô falando aqui de um crime cometido, tá gente? Eu não tô falando de uma pessoa que é abertamente... Sei lá. Que abertamente comete um crime. Que é racista. Enfim. Eu tô falando de erros, sei lá. Normais. Às vezes até enraizado e tal. Que ela acaba falando. E as pessoas, em vez de analisarem num todo, acabam analisando aquilo isoladamente. Isso é internet. Não tem o que fazer. Mas tem como a gente, pelo menos, mudar o nosso... O nosso modo desoperante em relação a isso, sabe? Porque se a gente partir de um lugar onde ninguém nunca pode errar... Você tem que se colocar nisso também. Você tem que se colocar nessa galera que ninguém pode errar. Que não pode errar nunca. Sabe? E aí a gente teve esse papo sobre cancelamento. E eu conversei com vocês. Que, tipo, eu... Isso foi... Olha só. Isso foi por conta de um papo que a gente teve. Sobre... Que eu perguntei o que que me definia. Tipo, coisas que eram do meu... Das minhas... Dos galhinhos. Tipo, eu sou a árvore. E aí tem uns galhinhos que vão saindo. E que vão definindo, sabe? E aí... E aí o Matheus falou várias coisas. Ele falou... E vocês também. Falaram Taylor Swift, literatura, criminologia. Enfim, várias coisas. Jogos e tal. E aí eu conversei. Que, tipo... Eu realmente... Eu consumo muito conteúdo que não tem nada a ver com o mundinho Ben Rodrigues. Sabe? Eu consumo muito conteúdo de esporte. Eu consumo muito conteúdo de pro player. Sabe? Pro player de Valorant, de League of Legends e tal. Que é um mundo totalmente diferente. Mas eu consumo. E eu acompanho stream, etc. E eu já ouvi eles falando várias merdas. Tipo assim... Que eu considero merda. Entendeu? E eu sei que vocês também considerariam. É... Sei lá. É... É tipo assim... Coisa que é enraizada mesmo. Sabe? Que a gente tá acostumada a falar. Termo que eu sei que é podre. Que a gente tá acostumada a falar. Que as pessoas estão acostumadas a falar. Mas a gente já sabe que é errado. Entendeu? E eu não tenho como chegar e falar assim. Ó... Ai, fulano tava fazendo uma live. E falou aquele termo lá. Nossa. Lixo, né? É um lixo. Que a pessoa não vai mudar nunca. Que não sei... Sabe? Tipo, eu acho que pra tudo. Na minha vida. Eu acho que pra tudo tem abordagem. Eu sou muito chata com isso. Eu acho que tudo, tudo, tudo tem abordagem. Sabe? E se você tá vendo uma pessoa que é totalmente diferente da sua bolha. Do seu mundo e etc. Você tem que ter uma abordagem cada vez mais minuciosa. Mais perspicaz mesmo. Porque não adianta você ser só mais uma pessoa. Da internet aleatoriamente. Que vai encher o saco. E falar como se a pessoa fosse um... Sei lá. Não fosse nem um ser humano. Sabe? Fica tratando como se fosse um... Sei lá. Um verme. Não sei. As pessoas até tiram essa humanização das outras. Quando elas discordam. Sabe? E é muito... É muito bosta isso na internet. Teve mel. A gente acabou de voltar. Sim, ô, Ion. E é o que eu falo. Tem coisas... Ioiô. Tem coisas que a gente atura. Porque não pisa tanto no nosso calo. E a gente até tem vontade mais de conversar. De, tipo, tentar orientar sobre. Porque a gente percebe que ali é uma pessoa que tá falando aquilo de maneira enraizada. Gente, isso eu posso... Eu já falei pra vocês. Na minha família. Entendeu? Na minha família. Incontáveis vezes eu cheguei pra minha mãe ao longo dos anos. Sabe? E falei assim. Mãe, não é legal esse termo. Sabe? Tipo, não é legal. Por quê? Por que que não é? Eu falo. Ah, tipo, é isso. Ali tem um viés assim. Não é muito legal e tal. E ela só aboliu. Ela falou... Ela... Na verdade, ela nem fazia ideia. Sabe? Ela chegava pra mim e falou. Ué? Como assim? A vida inteira eu ouvi isso. Daí eu falei. Pois é, mãe. Tu é da onde? A gente é de Santa Catarina. Sabe? Família inteira branca. Então, tipo assim. É claro que tu não vai saber que isso é. Mas é. E aí a minha mãe, querendo ou não. Em muitas coisas. Ela foi privada. Eu não vou falar disso que eu vou chorar. Mas enfim. Em relação a estudo. Conhecimento e tal. Ela foi privada. Principalmente da leitura, né? Por conta da baixa visão. Então, imagina se não tivesse uma pessoa disposta a só conversar. Como se ela não fosse um erro ambulante. Entendeu? Tipo, a gente não pode tratar as pessoas assim. De novo, eu tô falando de pessoas que você percebe que estão dispostas a conversar realmente. Sabe? Não de, sei lá, gente louca e insuportável. Lá, o do interior do sul. Sim. Olha, é foda, viu? É foda. E é por isso que, tipo, na internet pelo menos a gente tem que criar. Eu tento, né? Criar uma comunidade que seja um pouco isenta disso. Infinitas vezes no Discord já aconteceram discussões. Debate mesmo. Parece que falando de discussão, as pessoas vão levar pra um negócio meio pejorativo. Mas não, debates mesmo. Onde um discordava do outro. E aí, conversavam, conversavam. E tá. Terminava. Falava, ah, não. Entendi agora o seu ponto e tal. E vida que segue. Já aconteceu também de gente, tipo, só ser banida de lá. Porque falou uma merda muito grande. As pessoas só conversaram falando assim. Pô, você tá sendo racista. Isso é meio transfóbico, homofóbico e tal. A pessoa chamou de mimimi. Entendeu? Tipo, quem tá nesse meio percebe quando o outro quer ouvir. E quando só não quer e só quer tá certo. Sabe? Tem esse discernimento. Rola esse discernimento. Principalmente se você... Enfim, gosta de falar sobre isso. Gosta de ajudar as pessoas em relação a isso e tal. Enfim... A Bel discordante de mim sobre o impulso no Discord. Ah, sobre livro, eu tô cansada de... É isso que eu falo, da abordagem. Tem gente que chega assim. Nossa, eu li esse livro e tive uma visão totalmente diferente. Achei muito chato. Não gostei, não sei o quê. Tem outros que já chegam. Lixo de vídeo. Eu li esse livro e é uma merda. Não acreditem em nada. Não sei o quê. Sabe? São abordagens. As duas pessoas tiveram o mesmo ponto de vista. Entendeu? Mas uma é uma escrota. Que não sabe como vem a sociedade. E a outra é uma pessoa... É um ser humano. Sabe? Colocamos um bolsonarista e um ser humano para debater. Fran, relaxa, mulher. Eu sempre faço isso brincando também. Eu tô... Eu tô... Mulher, não. Desculpa, porque ele falou culpado agora. Eu faço isso brincando também. Do não vou devolver as belcões e tal. Relaxa mesmo. Eu sei quando a pessoa faz zoando. Mas... E quando... E quando é assim, sabe? Relaxa. Pelo amor de Deus. Não, não tô chorando, gente. Foi só uma live lacrimejada por conta da minha mãe. Alice, simplesmente seja você. Sabe? Vai de boa, tranquila. E é isso. Eu sei que é um negócio meio... Se instaura, né? Um nervosismo mesmo. Entrevista, prova, essas coisas. Mas... Fica tranquila, sabe? Porque... Que bosta de conselho, né? Tipo, pô, fica tranquila. Ah, que legal, hein? Agora ela tá. Mas... Mas é que eu tô tentando dizer que... Você ficar nervosa... Acaba, às vezes... É... Te levando a lugares que... Não é você. Entendeu? Na hora de você conversar e tal com a pessoa. É porque... Realmente, nessas situações... Se você tá, tipo, nervoso... E agoniado com prova... Com entrevista... Com... Seja lá o que for... É muito foda. Muito, muito, muito foda mesmo. Mas... Você precisa muito manter em mente... O que você sabe sobre aquilo... O caminho que você quer chegar... E por que que você tá naquele momento ali. Naquela entrevista... Naquela prova... Especificamente. Se tivesse 100 pessoas numa sala... 99 pessoas numa sala... Fofoquinha... Estava há um ano planejando com uma amiga... Pra irmos no Lola juntos. Eu conheci ela através do meu ex-abusivo. Já deixou claro. Eis que... Ele decidiu ir nessa edição... E ela me mandou um áudio... Dizendo que ele fez ela entender... Que seria injusto ele não ver ela lá. E aí a gente conversou... Ela veio me pedir pra... Em um momento do festival... Me deixar sozinho... E ficar com ele. Eu não concordei. Falei pra ela ir com ele... Que tava tudo bem. E ela disse que eu tava sendo egoísta. E eu disse... Sim, estou. Eu não entendi. Me deixar sozinho... E ficar com ele? Ela veio me pedir... Pra em um momento do festival... Me deixar sozinho... E ficar com ele. Por que que ela só não saiu? No caso ela queria que tu saísse? Oxi. Tá, até então tudo bem. Até então... Tá, beleza. Aí a continuação. Tô dizendo isso... Porque você postou no Twitter... Sobre dizer não... E a dificuldade de fazer isso... Por não gostar... De deixar os outros desconfortáveis. E hoje eu vi que essa... Amiga me deu softblock no Instagram... Apenas porque eu não queria ter... Meu festival interrompido... Pelo meu ex abusivo. E foi isso. Nesse término... Você me ajudou muito... Com a frase... Um hábito não é uma necessidade. Óbvio. Ah, é o Mask. Agora que eu... Ele falou o antigo user. Eu lembrei. É... Tô falando de novo... Pôs medo de você me esquecer. Não, não vai rolar. Minha memória é boa. Minha memória é boa. E agora eu tô usando isso de novo. Nunca mais piso... Em mim pelos outros. É isso, meu amor. É isso. Softblock... É quando a pessoa... Vocês se seguem... E aí a pessoa vai lá... E te bloqueia... E depois desbloqueia... Pra vocês pararem de se seguir. Porque se você faz isso... Ela para de... Se ela faz isso... Ela para de te seguir... E automaticamente você também para. Como descobre que deu softblock... Vai no perfil dela. Cara, tem um Zé Felipe da Bel no meu chat. Cara, não é possível. Não é possível, mano. Você vai assistir o filme da Barbie? Ah, acho que vou, né? Acho que vou. Não sei ainda. Mas provavelmente irei. Nossa, mas é muito bizarro a fragilidade das coisas, né? Das relações... Que não são... Baseadas só em afeto. Porque claramente essa não era, né? Porque porra... Que frágil, né? Ai, não quero. Porra, é só o básico, né? Porra, não quero ver meu ex aqui. Que foi um lixo comigo. Sei lá. Mas é muito... Eu já passei muito por isso, véi. Não dessa situação específica. Mas de falar um não. Ou então... Dar uma resposta que não é só um. E a pessoa fala... Ai, não precisa ser grossa. Daí eu... Hã? Não, eu só... Só tô... Tô de boa mesmo. Tô só estabelecendo um limitezinho aqui. Que eu não te dei nessa liberdade toda. Ela queria que eu ficasse sozinha no festival. Tipo, ela ia comigo. E depois eu ia ficar lá sozinha. E ela ia com ele. Aí eu apenas neguei. Porque não ia dar pra eu ter que ficar pensando em alguém que me fez tão mal no festival. Só o básico, né? Só o básico. Realmente. É, aquilo lá do... Que eu falo sempre da... Da... Eu não quero. Eu não quero. Mesmo. Daí a pessoa perguntou... Ah, mas tem certeza. Mãe, a melhor coisa do mundo é ser mãe. Eu falei... Mas seja, então. De novo. Já tenho uma filha. Adota outra. Vai fundo. Ai, não tenho mais idade, né? Daí eu falei... Nem eu. Ah, mas tu tá bem na idade, Isabel. Não, mas não quero. Não quero mesmo. Assim, realmente não quero. Daí a pessoa perguntou... Ai, mas eu se fosse tu... Teria. Daí eu falei... Ah, então tá. Eu vou ter e vou levar lá na tua casa. Tu cuida. Já que tu quer tanto, né? Levo lá. Daí tu paga também as despesas. Que se tu quiser... Tá? Tamo aí. Eu falei assim mesmo. E aí falou... Não, mas não precisa de grosseria. Eu falei... Não, mas não tô sendo grossa. Realmente não estou. Em todo meu coração. Porque se eu quisesse ser, né? Se eu quisesse ser, olha... Realmente. Sabe? E aí você que sai por grossa. Não tem o que fazer. Entendeu? Não tem o que fazer. Você que sai por grossa. Numa pessoa que te pergunta 30 vezes. Se você quer ter filho ou não. Como se isso não fosse a coisa mais pessoal do mundo. Sabe? Tipo assim... Porra! Coisa chata do caralho. Exato. A pessoa enche a porra do saco. E ainda quer estar certa. E te chamar de grossa. Caralho. O Matheus colocou tanta canela. Sabe canela quando... Não sei explicar. Mas ela vira uma areia. Sabe? Quando tem muito e não dissolve bem. É como tá agora meu céu da boca. O Matheus sabe disso. Que ele está casado. Casado não. Com uma mulher que não quer cumprir seu dever como mulher. É isso. Que a piscina de Downey Lavanda mandou, tá? Cadê seu VSM, Belce? Quanto será o meu VSM? O meu valor sexual de mercado. Quanto será que ele é? Cara, toda vida que eu leio VSM parece que alguém tá me xingando. Parece um vai se fuder. Mas é, vão se mamar. VSM pra mim. Entendeu? O que é o Red Pill ali depois. Aham. Depois daquele papão de... Ah, quer falar? Não vai tu. Não vai tu. Aí, vai tu. Aham. Eles ficam assim. Aí depois é VSM lá atrás. Eu quero desabafar nos bits. Queria muito ser mãe. E ano passado engravidei. Perdi o bebê no final do ano. Fiquei bem depre e parei de fazer tudo o que eu gostava. Inclusive ler. Hoje é a primeira vez no ano que tu pegou... Não. O bot não terminou de falar porque eu ia chorar. Ele não terminou de falar porque eu ia chorar. Letícia, obrigada pelos 145 bits. E por estar aqui lendo junto com a gente. Você é foda, viu? Tamo junto, meu amor. Da que pariu, véi. Ah, me bateu. Me bateu um pouco. Eu não posso ler Barbie Cangaceira. Te enviou o bits, sabe? A continuação... Não, a continuação é só, tipo... Hoje é a primeira vez no ano que tô pegando num livro de verdade. Obrigada, Bel. Ela agradeceu. A gente que te agradece. Né, Letícia? Tamo junto. E sinto muito, viu? Um beijo, Emy. Comer um sushizinho com amigos. Que delícia. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor. Obrigado.